Música Galera, tudo bem? Vim com a skin de médico aqui pra entreter vocês Porque entreter é como se fosse uma cura Ah, eu nunca falo nada com nada, mano Eu fico com muita raiva de vir Porque eu tento ser criativo Fica tudo uma merda Só se inscreve aqui então Por dó Quero que você se inscreva por dó Pessoal, episódio anterior de Minecraft Que é a série que vocês mais adoram aqui no meu canal A gente foi pro inferno E eu consegui algumas lâmpadas pra decorar minha casa E aumentei minha casa, né? Então, minha casa ela tá aqui Só que, sem gravar Eu fiz algumas coisas que vocês não vão acreditar Ah, meu Deus, tô dando spoiler Calma aí, eu acho que vai ficar melhor se tiver de noite, mano Então, eu vou ficar parado aqui Até ficar de noite Porque vocês vão se impressionar Melhor até sentar Porque senão você vai cair pra trás, mano Quando ver a surpresa 3, 2, 1 Ah, eu pensei que fosse mais emocionante, mano É que, na verdade, eu só coloquei um monte de lâmpada aqui Até embaixo do mar, assim, mano Porque eu peguei um monte de lâmpada mesmo E daí, velho, tipo, eu quis transformar isso numa vila Pra eu nunca mais me perder, sabe? Coloquei lâmpada em tudo Coloquei até no mar Mas frescura colocar no mar, tá ligado? Mas o que importa É que eu iluminei tudo, tá? Primeira mudança E segundo O que vocês acham que é isso aqui que eu fiz, mano? Ó, tem redstone, hein? Aprendi a... Na verdade, não aprendi, não Eu só copiei de um tutorial Mas eu copiei um cara usando redstone Pra fazer o quê? O que vocês acham que é isso aqui? O que vocês acham que é? Comenta, mano Eu vou te dar cinco segundos Comentou? Pronto, vou te falar Isso daqui, mano É uma fazenda automática Calma aí, deixa eu só colocar uma escada aqui Pra vocês entenderem o que tá acontecendo Ó, presta atenção Olha isso aqui, ó Isso aqui é tudo trigo, mano Aliás, antes de explicar Deixa eu só mostrar Olha o que vai acontecer, mano Na hora que eu apertar essa alavanca O mundo vai mudar Acho que você já tá sentado já, né? Porque senão você vai cair pra trás Vamo lá Três, dois, um Vambora Vem comigo, família Vem ver o que acontece, ó Olha isso Olha isso, mano É tudo automático Ele coleta trigo E daí, mano Olha o que eu faço, ó Eu venho aqui E já tá tudo aqui no baú Peraí Onde que tá o trigo? Aqui Tudo automático, mano Tudo Nossa, que delícia, mano Juro por Deus Acho que foi a melhor coisa que eu fiz Na minha vida do Minecraft, velho Que gostoso Deixa eu só explicar, mano Ah, se você quer ver o tutorial Tá aqui na descrição aqui embaixo, mano Esse cara, ele explicou, tipo, perfeitamente É simples, mano Tá aqui uma redstone que liga um pistão aqui Tá vendo? Isso aqui é um pistão E aqui em cima eu coloquei água Na hora que eu aperto lá aquela alavanca Esse pistão, ele, né? Ele entra na parede E a água cai Água caindo, mano Ela lava tudo isso aqui, ó Ele leva todos os trigos Até trigo e semente, né? Até aqui, ó Esse funil Esses funis, né? Daí, mano Família Já tá tudo aqui, mano Já vem tudo aqui, velho Tipo, no automático E outra coisa que ele ensinou também Mano, vem muita coisa Jesus amado Se você quiser que ele seja mais automático ainda É só você colocar um villager aqui dentro, sabe? Eu sei que vai ser um trabalho escravo, né? Porque não vou pagar o cara Por isso que eu não peguei ele, não Né? Senão ele faria tudo automático, mano Ele ficaria aqui Ele ia plantar de novo Na hora que eu visse que tá tudo pronto Era só eu apertar a alavanca lá Pronto Genial, né, mano? Vai falar que não Puta que pariu Que delícia Ih, a merda que eu fiz, ó Ui, eu não sabia que era tão frescorente Essa terra aqui, mano Meu pai amado Calma aí Deixa eu pegar uma enxada Logo depois dos comerciais Eu já volto Vou plantar tudo Olha só Olha, calcinha Desinformação hoje Não, é porque ficou conhecida Não, ela ficou conhecida como Eu batizei de As calcinhas Transformem-se uma mulher no vagalume Exatamente Olha, beija só Calcinha hoje Calcinha box Olha Olha, que bundão Sementinhas Beijo Cresçam com carinho, tá? Quero voltar aqui amanhã E tá cheio de trigo aí Pra fazer pão, mano Tava cansado já de Ter que ficar matando animal Pra procurar comida, mano Não, eu quero ter Minha própria fonte de alimentação Ok? Bom Agora Deixa eu mostrar pra vocês Algumas coisas que eu fiz aqui em cima Né? Eu peguei Essas lâmpadas E coloquei tudo aqui em cima E fiz uma base Tá? Fiz uma base lá em cima Pra gente manter Não vai ser uma base Pra ficar muito tempo É só mais pra guardar Alguns itens e tal Não sei o que, ó Tá vendo? É difícil montar Por isso que não ficou Meio simétrico e tal Mas, enfim É uma base que eu acho Que vai dar pra gente Guardar muita coisa Só um espaço aberto aqui, mano Preciso colocar ainda Baú e tal É que eu não coloquei nada Porque eu vou ter preguiça De ficar subindo aqui Mas tá aqui, ó Essa é uma base secreta Que os monstros não vão subir Ou eles sobem escadas Se subir escadas Aí você vai me complicar, mano Porque eu não sabia Aí eu fiz isso à toa Caso eles subam a escada Vou estrear a nossa base Vou colocar um baú aqui, ó E colocar um baiacu Pronto Estreamos, galera Ficou linda a minha vila, hein? Olha aqui Eu nunca vou me perder Olha o medo, mano Eu não vou ficar subindo aqui, mano Porque eu vou acabar caindo toda hora Mas é bom ter pra se proteger, ok? Vambora então, mano? É esse inferno É esse portal do inferno aqui Que não tem nada, mano Eu fui lá pro portal do inferno E não tem nada Ah, uma coisa Que eu lembrei Que vocês falaram pra mim Cadê, cadê, cadê O meu vídeo Aqui, ó No outro vídeo Vocês falaram assim Ted, quebra o chão da sua casa Que o baú deve tá lá O outro falou assim Ted, você tem que quebrar o chão da sua casa O baú tá dentro do navio E não fora E eu falei, mano Esses caras devem estar me trolando, mano Esses caras devem estar me trolando Porque eu cavei muito aqui Cavei muito e tipo Nada de baú Vocês querem que eu tente mesmo? Será que tá por aqui, mano? Vocês querem que eu tente Procurar? Eu vou tentar, mano Pera aí Vamos comerciar E eu vou tentar pela última vez Comerciar Mentira, 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 mentira Mentira, 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 mas Muita mentira, velho Não, não pode ser Não pode ser, não, mano Não pode ser, não pode ser Porra, olha o tanto de árvore que tem aí, mano Se eu quisesse fazer papel Eu matava Mapa do tesouro Vai se fuder Vai se fuder Como que eu vejo isso? Puta que pariu Tava embaixo da minha casa o tempo todo Eu realmente tô um pouco Eu tô Eu tô um pouco Esqueci a palavra Vocês entenderam já, mano E quem sou eu? Onde sou eu? Eu sou o X ou... Não, eu não sou o X O X é o tesouro, caralho Mas eu sou aquela bola branca? Caralho, como que ele é isso, mano? Comenta aqui embaixo pra me ajudar Mano, vocês são fodas, velho Como que vocês sabem tanto de Minecraft assim? Pelo amor de Deus, mano Vai procurar um emprego Brincadeira, galera Nossa, Junilson, obrigado, mano Gustavo SM, obrigado, mano Meu Deus do céu Vocês sabem que me ajudam muito esses comentários, né? Vamos lá Como... É... É... Não sei pesquisar, não Nesse caralho Eu encontrei um mapa do... Eu encontrei um mapa... Ah, mas ele tá no outro Minecraft Que é pra celular Não quero esse Deixa eu ver outro Vai daqui Esse Xzinho que vocês estão vendo aqui nesse local Então, o que a gente deve fazer A gente deve iniciar uma busca aqui Ah, o dele mexe, ó Exploração e não Em busca dessa marcação Ah, o dele mexe O dele mexe O meu também? Deixa eu ver, ó Olha a minha bolinha lá Ah, minha bolinha não mexe não, mano Nossa, porque o meu mapa deve estar muito grande Não mexeu um pouco Tá, enfim Deixa isso pro próximo episódio Hoje a gente vai achar o Johnny no Minecraft Então pra isso, mano Deixa eu só fazer um negócio Eu tô com um capacete de ferro Eu vou fazer o restante de ferro Vou fazer a armadura completa, mano Pra eu meter o louco aqui É, pronto Fez a coisa Agora... Como que faz a... O sapato... Ah Não preciso nem falar, mano Já tô com um fone gamer O que mais? É, peito... Ah, peitoral Peitoral, então eu acho que é isso aqui, ó Opa Não Calma aí Ih, me perdi Ah, foi Família Vem comigo aqui, fazendo favor Falta... Falta só o escudo, mano Escudo, já não sei Aí já não é da minha época Eu preciso pesquisar, calma aí É só isso? Madeira e ferro? O que se eu quiser um melhor? Se eu quiser um de ferro? Só de ferro, mano Oxi, o jogo não me dá a opção de... De crescer como pessoa, sabe, galera? Então bota aqui Aqui, 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 aqui É isso? Não, ó, o burro Vi errado Ah, não Agora que eu fui ver Tem edição diferentes, mano Tem que usar eucalipto Madeira da Selva Acácia Pinheiro E eu não tenho nada pra fazer, né? Vou ficar indo atrás de árvore Claro, 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 claro Fazer um barco Rapidinho, família Coisa rápida Nossa, eu chutei, mano Eu juro que eu não sabia Agora, como dizia Zezé de Camargo Luciano Tchau, mãe Só, Zezé de Camargo Luciano Fala isso, né? Mas, mãe Tchau Base secreta, tchau Eu tô indo embora Procurar o meu mascote Porque eu não sou feliz aqui sozinho Eu não sou feliz aqui sozinho, cara Me deixa Me deixa ser feliz Buscar o que eu quero na vida Bom, aqui é o Pacífico Será que eu dou uma passada na África? Pra dar uma olhada lá? Porque aqui, ó Pra quem não sabe, é Guarujá Calma aí, galera Eu nem pesquisei como é que eu faço pra domar o bagulho Eu tô indo que nem um idiota Se você encontrar um lobo Não se esqueça de clicar com o botão direito nele Clique com o botão direito do mouse no mesmo lobo Até que ele fique com o colar vermelho E corações apareçam Eu clique com o botão direito do mouse novamente Pra fazer ele levantar Se você encontrar Não, eu não quero com o Jaguatirica Eu não vou mexer com essas coisas, mano Lobo, beleza Jaguatirica Parou Ah, precisa de peixe? Mas lobo gosta de peixe? Lobo não gosta de peixe Lobo gosta de carne de humano Eu vou dar o braço pra ele morder, mano Não quero peixe, não Então vamos nessa Eu disse que não ia matar animal Mas o Johnny quer, né, mano Não tem o que fazer Eu tenho que satisfazer meu cachorro Ok, tá bom aqui, será? Vamos lá Nosso primeiro dia explorando o mundo, mano Eu geralmente ficava só na minha vila ali Do Carlinhos Maia E nunca saía Ó, eu não achei porco Mas achei vaca Ai, vaca Eu odeio ter que te matar, mano Mas eu quero que se foda Tá ligado, mano? Não! Tá vendo? É triste, mano Porque ela fala assim Ô, não! Johnny! Johnny! Ele acordou Ele tá aqui atrás Ah, moleque! Ah, moleque! Hum, tá começando a ficar de noite, mano Agora é que o negócio fica louco Agora o negócio fica louco Agora o negócio fica louco E minha casa eu já perdi, né? Ó lá, ó Ó, ó Ó como é que é o negócio Ó, minha casa, mano Bom Deixa eu pegar o negócio aqui E fazer mais barco Eu vou dar uma pesquisa Uma olhada Bem por fora, assim, ó Eu não vou ficar Mas... Que isso? Eu tô tomando esses peixes Olha eles, mano Eu vou matar esses peixinhos aqui Porque a galera disse que... A galera não Acabei de ler, né? Que esses... É... Quando você domestica uma jaguatirica Ou um gato, mano Elas não deixam o Creeper chegar perto de você Isso é incrível, mano E só dá pra domesticar com peixe, né? Então eu vou... Eu vou pegar aqui Que porra é essa? Que tá pegando fogo? Que isso? Que isso? Que isso? Que esse cara? Como que dá zoom out? Quem que é esse brother, mano? Ele veio direto do Mortal Kombat Ele é o Sombra Meu Deus, eu já vou lá, já, mano Ah, pena que eu vou morrer Eu tô com tanta coisa aqui, velho Eu não queria isso pra nós Família mais maravilhosa que temos do mundo Mano, tem um... Ah! Ah, era o... Era o... Era o Enderman Era o Enderman Era? Mas não, ele tá... Oh, para aí, man Tá que pariu Falando de outra coisa Você aparece Cara chato, mano Ei! Era o Enderman Não, lá vem ele, ó Olha o chato Esse cara é muito chato, mano Ele é muito chato mesmo, assim Tipo, de um nível que não dá pra aguentar ele, mano Não dá pra aguentar ele, mano Não dá, não dá, não dá mesmo Eu vou comer carne podre Ah, canibal Tô comendo vocês Toma! Comi vocês Sabe o que eu tava comendo? É! Era sua mãe Tava comendo a carne dela mesmo É melhor, né? Que isso? Olha o Gael aqui! Olha o Gael! Olha o Chris ali, mano Meu Deus! O Chris é um esqueleto Do jeito que ele tá magro, mano Caralho, caralho, caralho Caralho do caralho Caralho Uh! Mano, ele é muito bom! Não! Se eu morrer eu vou ficar muito Eu vou ficar muito Muito! Vocês não tem noção do quanto que eu vou ficar Muito! Eu vou ficar muito! Eu vou ficar muito! Triste! Ah! Ah! Eu vou ficar triste demais, velho Vou ficar triste demais Mano, eu tô muito triste Não falem comigo até amanhã, mano Não falem comigo até amanhã Aonde? Aonde? Aonde eu morri, mano? Aonde eu morri? Aonde eu morri? Perdi tudo, mano Mano, ainda bem que eu não saio com coisa muito valiosa, mano Eu pensei em sair com a picareta de diamante Pensei em sair com a espada de diamante Mas eu sabia que algo poderia acontecer, mano E foi o que aconteceu Poderia ter dormido também, né? Antes de vir Caralho, Ted Eu também não me ajudo, mano Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma torre gigantesca pra tentar Nem sei mais o que eu tô falando, mano Eu vou ficar alto Quero ver alguma tocha Alguma coisa que eu coloquei, mano Aff, que ódio, velho Eu odeio quando acontece isso, mano Muito ódio mesmo Ah, realmente, eu parei Parei aqui E daí Tem como deixar mais rápido E aí eu fui pra lá, ó Boa Galera, eu tô tendo que reassistir meu vídeo aqui, mano Pra saber onde eu tô Ah, mano Eu voltei aqui Mas meus itens não estão aqui, mano Tive até que assistir de novo o vídeo Eu parei de gravar Tá dando mó trabalho essa porra, velho E não consegui, mano Os itens, eles somem? Depois de um tempo? Juro Foi muito trabalhoso pra chegar aqui Eu acho que, ó Tenho quase certeza que foi aqui, ó Foi aqui que eu morri, ó Do lado da tocha e tal Enfim, não sei Não sei o que aconteceu Mas, por coincidência Eu achei já, mano E tem vários desses Jones aqui, mano Perdi até um pouco do... Oh, consegui Ah, não Eu consegui ele ser meu amigo? Peraí, é isso? Não, não é isso não, né? Ih, mano, é osso Que ele gosta Ele gosta de osso Então por que você pegou O meu... Minha carne? Era só falar Não quero carne que eu comia Ok, vamos lá então Desde o começo Dessa vez eu vou usar tudo de diamante mesmo Isso de diamante Comida Já tem? Tudo bem Bife cru, bacalhau Me dá... Me dá co... Tá bom, mano Tá ótimo Vai Primeiro, né? Esqueleto Cadê esqueleto? Aí, tá lá Tá lá Vem, man Uh, ele não erra, né? É impressionante como ele não erra Como é que... Como é que... Ele não erra, mano Olha isso Olha isso Oh, eu tô com uma... Eu tô com uma espada de diamante Ele não... Tipo, ele demora pra morrer Tá ligado? Parece que eu tô com uma espada de madeira Ah, legal E não peguei... E não peguei osso, ó É, claro Adoro, mano Adorei isso Ok, galera Deixa eu ir pro... Pro intervalo comercial E já venho Quando tiver o tudo Ah, não, 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 não Foi 17 ossos, hein? Puta, mano Mas o lobo, ele gosta de ficar na chuva Essa chuva também não me ajudou São Pedro Porra, a gente tem uma amizade incrível, mano Para aí Para aí, helicóptero Que barulho é esse? Quanta ovelha De cores inusitadas Na verdade, só cinza, branco e preto Mas eu adorei, mano Nunca vi uma ovelha negra Uh, me dá, me dá, me dá Que lindo Que lindo Eu achei lindo, mano Eu achei lindo Vem cá Vem cá Deixa eu fazer carinho com a minha espada Tipo, se morrer É porque vocês não se Não se protegeram bem Tá vendo? Caramba, gente Vamos tomar mais cuidado Vamos tomar mais cuidado Vocês estão muito frescos Aí Toma cuidado Calma aí Eu ganhei uma lã preta Legal É óbvio, né? Não ia ganhar lã roxa, né? Ah, como que dá a zona? Ali é, mano Pô, como que dá a zona? É alt? O que que dá a zona? É alt? É espaço? É C? É V? É B? Eu queria dar alt Porque eu adoro, mano Os caras do Minecraft Grau Esse cara vão zoom lá no caralho Para ver o que está acontecendo Boa Ah, com 17 ossos Dá para pegar o Johnny, hein? Aqui, vem cá, Johnny Uh, uh, uh Peraí que eu vou pegar o Johnny Para ver isso junto comigo Ah, ele está aqui mesmo, mano Ah, você veio Pensando que o pai estava te chamando Ó, filho Você vai ver se realmente parece com você ou não, ó Olha lá Ah, também acho que parece Então, peraí Mas vai pegar Não foge não Pera Ok Um osso Toma Oh Ele já é meu Eu matei vários esqueletos à toa Ai, que lindo Senta Levanta Você está vendo como é que você é, mano? Você não faz isso Você não sabe fazer isso aqui na vida real Vem Vem com o pai Vem com o pai Ah, meu Deus É muito bonitinho, mano É muito bonitinho E eu vi outro, mano Eu quero dois Aproveitar que tem vários aqui Vou pegar mais um, mano Aliás E se eu achar, né? Oh Olha lá Johnny Você quer uma namoradinha, Johnny? Tá, deixa esse próximo episódio Vamos para casa, filho? É? Quer ir para casa? Aonde que está a casa? Agora só Jesus na causa, né, mano? Meu Deus Ó, ó Ó a merda Ó a merda Ó a merda Ó a merda Sai daí Aí Machucou o Johnny, arrombado Nossa, mano Esse creeper é muito arrombado, mano Que creeper arrombado, mano Nossa Machucou o Johnny, velho Tudo bem, eu morrer Perder todos os meus itens Mas não mata ele, mano Porque daí eu vou ficar puto E quando eu fico puto Vocês sabem que nada acontece Mas eu fico só puto Achei a casa Para lá E meu barco, cadê? Onde que eu... Ah, que susto, mano Aqui Vamos para lá Vem Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vai lá, vai lá, vai lá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Entra aqui, mano Filho, entra aqui Entra aqui Isso 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 Vai, vai Ah, que lindo Ele tá aqui comigo, né? Tá Ah, mano Que da hora Nossa, deixa eu ir embora Para casa Não Não, não, não Ok Galera É isso Vai ser muita raiva, mano Nesse episódio Meu pai amado Mas espero que vocês tenham gostado Like Se inscreve Mega beijo para vocês Agora eu vou dormir com o Johnny E Tchau